O presidente solicita os deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperta o comando registrar a presença posicionada digital no leitor, observando a presença que foi computada. Suspendemos a reunião por alguns instantes. João. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos regimentais, a votação nominal do requerimento de retirada de pauta do PL 1971 de 2020. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o PL 1930... Eu só queria que a assessoria da comissão confirmasse quantos requerimentos foram apresentados. É bom para a gente poder informar a todos que estão presentes o número de requerimentos que nós apresentamos, são 34 requerimentos que nós apresentamos, presidente. Visando a obstrução da pauta, não o todo dos projetos, mas em relação ao projeto de lei, cujo requerimento foi citado, que é o 1931. E por que nós apresentamos 34 requerimentos? Eu queria deixar claro aqui para os colegas deputados e deputadas, que os requerimentos foram apresentados no sentido de poder permitir que aqueles que fazem parte também, que serão afetados diretamente, inclusive aqui nós temos aqui, por lá de fora do plenarinho, aguardando, que é a parte hipossuficiente. É assim que a gente usa a expressão do direito para dizer da parte mais fraca. porque o Tribunal de Justiça, como sempre, ele projeta, ele elabora o seu projeto de lei, ele tem contato direto com a presidência dessa casa, com os líderes, então o contato do presidente do tribunal é sempre desigual com a outra parte. E eu, graças a Deus, eu vim aqui para dar voz àqueles que não têm voz. Então o projeto, ele prejudica decisivamente a parte mais fraca, que são aqueles que labutam na serventia de pessoas naturais, os registros civis, que é a parte mais fraca, que é a parte que será prejudicada, que é a parte que, inclusive, será atropelada dentro desse projeto. E quando eu falo atropelada, presidente, eu digo que o tribunal, como dispõe lá, especialmente o artigo 32, 33, 34, do PL 1931, é a parte que não teve acesso ao projeto, é a parte que não pôde se posicionar diante do projeto, é a parte que não foi ouvida. E amanhã, na comissão de participação popular, já foi chamada uma audiência pública. Essa aqui é uma comissão de mérito. Então, quando era na CCJ, eles atropelaram, distribuíram o projeto a vulso, de manhã. No outro, eles, já no final do dia, já votaram o projeto. E lá é o seguinte, quando a gente vai para a CCJ, e a gente tenta obstruir, ah, não, deputado, aqui não é comissão de mérito, aqui é só para apreciar a juridicidade, a constitucionalidade, deixa isso para a comissão de mérito. Aqui, presidente, é a comissão de mérito. E eu não posso deixar as pessoas aqui, que fazem parte, que serão afetadas, que sofrerão, e algumas partes, presidente, o senhor que lida na área, serão literalmente quebradas. Vão ser quebradas, porque a proposta que o tribunal apresentou, ela reduz drasticamente a capacidade de sobrevivência dessas pessoas. E que lá na ponta da língua, inclusive, presta um serviço social de extrema relevância aos mais humildes. E seria muito bom que os senhores e as senhoras que fazem parte desse processo começassem a procurar outros deputados para mostrar para os outros deputados como é que fica a certidão de óbito, a certidão de nascimento, a segunda via da certidão de casamento, a certidão de casamento com a verbação de divórcio, que são feitas de forma gratuita para aquelas pessoas que não podem, que não têm condições, e que são vocês que fazem essa parte. E aí, quando a gente chega nos municípios longínquos do Estado, quando a gente pega lá o Vale do Jequitonha, o Mucuri, o Norte de Minas, essa dependência desses profissionais é muito maior. É muito maior, porque é a questão de justiça social. E aqui a proposta simplesmente atropela a todos. A proposta faz com o quê? Com que essas pessoas não tenham condições de sobreviver. E eu gostaria de pedir à assessoria o projeto de lei, porque eu quero me manifestar já fazendo encaminhamento, já com um detalhamento maior. Não é possível que o Tribunal de Justiça, que já tem uma parcela extraordinária deste fundo, venha ter também o completo domínio nas indicações, eu pedi apenas, presidente, é só o projeto, eu não estou querendo ver o parecer de V. Exª, não. Eu sou regimentalista, V. Exª, pode ficar tranquilo. Quem tem que ter acesso ao parecer é só o relator, até que ele dê publicidade à matéria. Então, V. Exª, pode ficar tranquilo. Eu quero ter acesso aqui ao substitutivo que foi apresentado lá pela comissão. Artigo 34, presidente, substitutivo da DCCJ. Será retido o percentual de 8% calculado sobre os valores recolhidos na forma do artigo 32 para custear as despesas vinculadas aos trabalhos a cargo do conselho gestor. Então, essas pessoas que estão ali, nessa labuta, já começam a trabalhar para dizer, olha, 8% vai para o conselho gestor. Então, tudo aquilo que ingressa nessas serventias, 8% já vai para o conselho gestor, conforme dispõe o caput do artigo 34. O paráfro 1º, os recursos arrecadados nos termos do paráfro único do artigo 31 dessa lei, após deduzir o percentual previsto no caput desse artigo, atenderão a seguinte prioridade. Ou seja, primeiro você deduz os 8%. E aqui, deputado professor Cleito, nós estamos falando de serventias minúsculas, pequenas, que só ocorre ao mais humilde. Nós estamos falando de serventias que vai fornecer a certidão de óbito para um cidadão que, além de ter perdido o ente querido, não tem condição financeira nenhuma. Quem vai assistir essas pessoas? São exatamente essas serventias menores do Estado, nas regiões mais longígras e mais pobres. E a proposta aqui do governo, do Tribunal de Justiça, ela acaba massacrando, ela acaba retirando o sustento daqueles que realmente não deveria. Por que que não tributa os grandes? Por que que não retira daqueles que ganham mais de um milhão por mês com seus cartórios de registro de imóveis? Que é uma prática. Se você entra dentro de um cartório, se você piscar o olho, paga X. Se você fechar o olho, pagou mais X. E eu falo que há poucos dias atrás eu fui precisar de uma certidão de casamento com a verbação do divórcio. Agora é só 90 dias. Mas eu posso pagar. E o cidadão mais humilde depende de quem? Dessas serventuárias que estão ali, professor Cleiton. São dessas pessoas que, inclusive, daqui a pouco estão alargando um trabalho social que também farão, inclusive, a emissão da carteira de identidade. Já que a nossa polícia civil não consegue estar nem sequer em todas as comarcas. Não tem condições de fazer esse trabalho. Então, são essas pessoas. E aqui continua o dispositivo do artigo 34, senhor presidente. Inciso 2. Complementação da receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias até se atingir a renda de 485, o FENG. Eu fui fazer a conta por causa do FENG. Isso não bate nem R$ 2.500. Vai sobreviver como? Como que vai sobreviver? Inciso 3. Compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em decorrência. Olha aqui. Presta atenção no dispositivo do comando, professor Cleiton. Inciso 3. Aquela migalha começa a ser distribuída lá no artigo 34. Já fala, olha, 8% que entrou aqui nessa serventia minúscula, 8% já vai para o conselho de gestor. Depois, mais adiante, fala o seguinte. Compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em decorrência da aplicação. Será que esses aqui mereciam? Mereciam essa compensação? Porque as últimas vezes que eu fui registrar o imóvel, eu vi o que eu paguei de TBI. Eu sei o que eu paguei de TBI, tanto para o registro do imóvel, tanto para a escritura. É algo assim. De você falar assim, olha, eu consegui comprar um imóvel que me agradava. Mas quando você chega no cartório, você vai pagar essa parte, gente, é dinheiro demais da conta. E aqui ainda fala em compensação aos maiores, aos registradores de imóveis. Eu não estou tratando aqui, eu não faço parte da defesa de quem ganha mais de um milhão por mês com o seu cartório, não. Eu estou falando aqui das serventias minúsculas, das mais humildes. Aquela que em outros estados tem uma compensação melhor, aqui é da ordem, no valor máximo, de R$ 4.500,00, para que mal, mal dá para pagar as despesas, pagar o custo com funcionários, pagar a água, pagar a luz, pagar o imóvel, pagar a energia elétrica, a internet, o papel A4, o cartucho da impressora. Gente, não dá. O Tribunal de Justiça foi ouvido por todos dentro de uma sala confortável, tranquila, sem problema. Mas e essa outra parte foi ouvida por quem? Então, presidente, amanhã nós temos uma audiência pública para tratar essa questão. E não foi nem esse, deputado, que requeriu, não. Vou requerer aqui. Vou pedir até a minha assessora que apresente o requerimento para ser discutido aqui, na Comissão de Administração Pública, onde nós vamos votar. O que nós não podemos é simplesmente para fechar os olhos, vamos tocar o projeto a toque de caixa. Vamos tocar o projeto a toque de caixa e deixe o projeto ir. Eu só quero dizer aos meus pares que eu não vou retirar os requerimentos. Esse aqui é o primeiro requerimento que eu posso encaminhar dez minutos. Mas, a cada projeto que aqui se encontra na frente, eu vou discutir e vou encaminhar. Vou discutir e vou encaminhar os projetos. Isso depois de vencer a etapa dos 34 requerimentos. Então, não tem problema, presidente, que a gente possa votar de forma nominal, porque o que nos interessa aqui não é o restante da pauta. O que nos interessa aqui é obstruir para retirar de pauta o 1931, porque é ele que está causando todo esse transtorno aqui na pauta. Retira ele. E o que nós fazemos, presidente? Tocamos o restante da pauta. Inclusive, eu sou relator de um projeto do deputado Caporezzo, que está em primeiro plano. É o primeiro projeto. Eu já apresentei meu parecer, foi distribuído a bolso. E eu espero que a gente possa votar, inclusive, favorável ao projeto. Agora, não dá. É para enfiar a goela abaixo, igual fizeram na CCJ, e fazer aqui na comissão, que é de mérito, sem que essas pessoas possam ser ouvidas. Eu vou fazer um apelo ao presidente. Presidente, tem duas representantes ali. Vamos trazer elas para dentro do plenarinho aqui. Vamos aprovar um projeto de lei. Vamos ouvir elas antes. Quem sabe ela falando aqui para os outros deputados, os outros deputados vão entender o que eu já entendi. O que eu entendi? Porque é muito preocupante. É muito preocupante você fazer uma distribuição que já é injusta hoje e a coisa piorar ainda mais a distribuição. Sem falar que esse conselho, que essa comissão, terá a maioria composta pelos membros do tribunal. Agora eu pergunto, quem presta o serviço? Olha, nós não podemos pegar o privado e interferir de tamanha forma? Ah, não, você arrecada, eu recebo e eu distribuo. Então, eu acho que aqui tem um erro gravíssimo. O projeto pode e deve ser aperfeiçoado. Mas para isso, senhor presidente, nós precisamos ouvir a outra parte. E não apenas o tribunal de justiça, como aqui a gente já percebeu. E é o mesmo tribunal que manda para cá os seus braços longos para falar com o presidente da comissão, com os líderes, para que a coisa seja tocada conforme a vontade dos líderes. e não do conjunto dos deputados e deputadas. Eu tenho certeza que nós não queremos barrar o projeto. Nós queremos que as pessoas sejam ouvidas. Ouvidas. Pois não, presidente. Muito obrigado. Já acabou? Já acabou. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos, então, colocar em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. É, o requerimento é em votação nominal. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Está rejeitado o projeto. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que nos temos do artigo 120, seja retirado de pauta o projeto de 1901 e 2020. Em votação, requerimento... Para encaminhar, não é, presidente? E tem uma emenda ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Magalhães, que seja realizado, retirado todos os projetos restantes da pauta. Todos, não é? Todos. Olha, excelente. Excelente, presidente. Todos os projetos? Todos os projetos. Vou votar com ele ainda. Também vou. Em votação, requerimento, salve emendas. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues. Eu não posso, presidente. Olha aqui, olha. Artigo 33, do 1931. A gestão e os devidos repassos dos recursos arrecadados nos termos do artigo 32 serão realizados e fiscalizados por um conselho gestor designado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado e pelo corregedor. Aí você vai olhar aqui a composição do conselho gestor, professor Cleito. A parte hipossuficiente, a parte mais fraca, de novo, sem o devido amparo, sem a devida voz. Mas aí eu te pergunto, as senhoras estão aqui acompanhando? As senhoras que são as registro civil, as serventuárias, estão lá na ponda ali? Vocês ralam, ralam dia e noite lá. Aí na hora de falar do conselho gestor, é o tribunal? É o tribunal que tem a maioria? Então, assim, é injusto. E eu volto a repetir. E eu quero deixar isso aqui, deputada Beatriz, deputado Rodrigo Lopes, deputada Nayara. Essas serventuárias que aqui se encontram, essas pessoas que fazem o registro civil de pessoas naturais, são pessoas de grande importância na política pública, especialmente os mais humildes. Já é um desespero você ter um ente da sua família que morre. E na hora de fazer o enterro, você precisa de quê? Certidão de óbito. Certidão de óbito. Quando uma mãe da periferia, lá do interior, de uma família humilde, que mora na favela, que mora lá no meio do norte de Minas, de Equitionha, nasce um filho e ela precisa que esse filho seja colocado também no Bolsa Família, quem é que expede esse documento da certidão de nascimento? São elas. São essas pessoas. E expedem de forma gratuita. Só que aí, expede, faz a solicitação para o tribunal, só que aqui na solicitação, o tribunal ainda quer diminuir a forma de repasse para fazer a compensação de um serviço público que atende o social. Presidente, é muito injusto. É muito injusto. Eu tenho certeza que os demais colegas deputados, o deputado professor Cleita, a deputada Beatriz, e os demais colegas deputados, e porventura eu tenho a oportunidade, ouça outra parte, ouça as outras pessoas, que eu tenho certeza que essas pessoas vão poder mostrar toda a maldade, toda a crueldade que está aqui nesse projeto de lei. Presidente, já que a vossa excelência falou que tem uma emenda do deputado João Magalhães para que se retirem todos os projetos, inclusive o 1931, eu vou encerrar o meu encaminhamento para que os colegas deputados possam apreciar a matéria. Em votação, requerimento, salve emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, aprovada. Passo a segunda fase da hora do dia, e cumprindo a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento, deputado João Magalhães. Retirada de todos os requerimentos da segunda fase. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 15h30 horas, para apreciação do projeto de lei 1931-2020, determina a lavatura da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.